Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas à disciplina de História da Educação. Eu me chamo Cátia Canceli Corriano Noges, sou licenciada em História, mestre em Desenvolvimento Social pelo Mendes e doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e serei a professora formadora de vocês. A nossa disciplina recomenda o estudo da evolução histórica da educação, da atividade ao mundo contemporâneo, de forma a localizar no tempo e no espaço aspectos e acontecimentos relevantes e importantes para a história da educação. Também temos como objetivo contribuir para que ao final da disciplina vocês possam compreender aspectos históricos que contribuíram para a formação do sistema educacional brasileiro. Também temos como objetivo que vocês compreendam a construção do pensamento pedagógico antigo, medieval, moderno e contemporâneo. E ver como esse pensamento influenciou o pensamento educacional e pedagógico brasileiro. Bem, pessoal, para isso nós dividimos a disciplina em quatro unidades. Na primeira unidade do nosso caderno de idade, estudaremos a educação antiga e medieval. Entenderemos ali como se fosse só a educação no Egito Antigo, na Grécia Antiga, principalmente em Apenas e Esparta, como se era o processo educacional, se havia a diferença entre um grupo e outro. Nós vamos estudar isso. Nós vamos ver como se fosse só a educação no mundo romano. E passaremos pela educação no mundo medieval. No mundo medieval, teríamos como a igreja, um importante instrumento ideológico daquele período, vai influenciar e desenvolver uma metodologia educacional conhecida como a escola. Em seguida, estudaremos a unidade 2, a educação, o renascimento, ao surgimento dos sistemas escolares. Nesse momento, veríamos como as mudanças ocorridas no mundo, sociais, econômicas, culturais, religiosas, vão influenciar o pensamento educacional daquele período, até o mundo mesmo. Inclusive, vamos ver como a educação vai ser influenciada pelas artes e pelos registros, pelas descobertas científicas. Mas também vamos entender como a reforma vai contribuir para a discussão de uma educação pautável da educação masculina e feminina. Porque nós vamos vir lá que o imperio depende de educação para todos, porque todos precisariam vir na vida. Então, nós vamos ver isso. Também vamos entender como se consensou a educação na contra-reforma. Vamos ver como que a igreja vai articular para poder resaltar, acho que essa é a palavra, esse campo que vai ser tomado pela reforma. Aí vamos ver, na importância, da fundação da Companhia de Jesus, que vai vir para o Brasil, o Conselho Banco Inicial e o Salto Educacional Brasil. Aí nesse momento, entramos na unidade 3, quando a gente vai levar para o Brasil Colômbia, ao Império, os jesuítas vão influenciar profundamente a nossa educação. Sobretudo, através de um documento chamado Rácio Estudial, que determinava a educação, como seria a educação em três instâncias. Uma formação básica que aconteceria nos colégios jesuítas, e uma formação superior na Europa, que aconteceria nas universidades católicas. Nós vamos ver como a educação do Brasil, nesse período, ela se forma separando os de baixo e os do alto. Ou seja, os de baixo, que seriam os indígenas e os pobres, seriam a educação catequética, uma educação fundamentada na catequese. Já os do alto, que seriam os homens bons e os filhos dessa elite, que estavam explorando, seriam uma focação humanística. Então, nós vamos ver essa influência. Também vamos passar pela educação média, que vai ser a educação no tempo no marquês de pão lá. Nós vamos ver como a influência do fenomenismo, que está acontecendo na Europa, vai enferir profundamente na nossa educação aqui, e vai estar marcando essa educação também. Em seguida, passaremos para a educação. A unidade 4, onde geria essa educação no Brasil e em público. Chamo a atenção de vocês, aqui nesse momento, a importância do movimento escolarista, o manifesto dos pioneiros. Esse manifesto vai marcar as críticas educacionais desenvolvidas no Brasil durante toda a República. Inclusive, nós vamos conhecer como se deu a Fundação Público Externo de Educação, a importância que vamos ter na formação das nossas LSDGs. E a gente pensa que, além de diretriz básica da educação, é a proteção adequada da saúde, não sei, mas a gente tem duas antecessoras, que a gente tem na Lei de 61 e a Lei de 71. Então, nós vamos estudar, vamos ver como os apontos internacionais, sobretudo os apontos entre Brasil e Estado de Inglês, também vai influenciar nossa educação aqui. Enfim, esperamos que vocês gostem da nossa disciplina, que vocês cumprimentam o processo educacional brasileiro e, sobretudo, que não percam os prazos. Nossa disciplina não vai ser dividida em várias atividades avaliativas. Nós teremos os foros, que acontecerão na cada unidade, são quatro semanas de foros, e soma um valor de dez pontos. Teremos a avaliação presencial, que na convite não vai ser presencial, e soma um valor de 30 pontos, vai ser online também. E temos a avaliação online, que vale 20 pontos, então, são duas avaliações, totalizando um valor de 50 pontos, quatro foros, totalizando um valor de 10 pontos, um seminário temático, cujas instruções já estavam no virtual, vocês podem acessar, totalizando um valor de 20 pontos, e quatro atividades avaliativas, totalizando um valor de 10 pontos, e a autoavaliação. Enfim, pessoal, as nossas aulas disponíveis foram gravadas pela professora Maria Clarice, são aulas muito igrejas e boas, não deixem de assistir as aulas online. Também temos que ter o caderno de idade, que foi produzido em 2019, que está disponível para vocês, lá no virtual, então, acessem, não percam os prazos, fiquem atentos, qualquer dúvida, estaremos com vocês nos chats, nos webinários, mas não deixem de participar, conto com todos vocês, obrigada e uma boa disciplina para todos. Tchau.